Todas nós somos apaixonadas por vestidos e por isso eu trouxe modelos lindíssimos e dicas para você se inspirar. Não saia daí, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma dica. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos conferir. Sempre que visitamos uma loja ou um site de moda, o vestido é a nossa primeira opção. E sabe o porquê? É que o vestido é a peça mais feminina do nosso guarda-roupa. E isso é tão verdadeiro que uma mulher usando vestido é capaz de causar admiração por onde passar. Ela jamais irá passar despercebida. É inacreditável, mas são os modelos mais comportados que mais atraem olhares. Principalmente aqueles voltados para a moda evangélica, como também num segmento mais clássico. Além de deixar a mulher ainda mais feminina, eles agregam charme e estilo ao visual com aquele toque discreto de sensualidade. E acreditem, toda mulher fica ainda mais linda usando o vestido. Além de confortáveis, os modelos longos continuam em alta nas próximas temporadas. E sempre aparecem modelos novos e lindíssimos que são capazes de deixar qualquer mulher com o corpo lindo, ainda que não tenha curvas bem definidas. As mulheres maduras e as da terceira idade deveriam apostar mais no uso dos vestidos, principalmente os longos. Eles são perfeitos para mulheres nessa idade. Quando já não temos mais as curvas que toda mulher gostaria de ter. As pernas que apresentam varizes que são inevitáveis depois de uma certa idade. Não tem para onde correr, elas aparecem mesmo. E o vestido longo se encarrega de esconder aquilo que não queremos mostrar. E nessa idade, quando recebemos um elogio, pode ter certeza que é por conta da roupa que estamos usando. E nesse caso, por que não usar vestidos longos? Se eles nos favorecem em todos os aspectos. Vamos estar confortáveis, que é o que todas nós buscamos. E de quebra, vamos estar lindas com um toque de modernidade. E o melhor de tudo é que o vestido longo, por ser peça única, é fácil de compor um look de última hora. Eu uso muito por isso mesmo. Na correria que vivemos nos dias atuais, ele é uma mão na roda. É só vestir, combinar um calçado e uma bolsa e pronto. E nem precisamos nos preocupar em usar meias finas ou base nas pernas, para amenizar possíveis imperfeições que não gostaríamos de mostrar. São realmente peças muito práticas, mesmo que uma mulher não tenha aquele corpo que ela gostaria de ter. Sempre vai haver um modelo de vestido que vai vestir bem o seu corpo. Eu acho que com tanta variedade no mercado, não é difícil encontrar um modelo que lhe caia bem. Eu recebo muitas reclamações de mulheres da terceira idade, que se queixam do seu corpo e se acham feias. Por favor, meninas, não se vejam assim. A vida é dividida em fases. Todas as pessoas na juventude têm sua beleza. E o mesmo acontece quando vamos avançando na idade. Todas as fases da vida nos dão uma aparência diferente. E por que não considerá-las bonitas? Só porque as rugas apareceram? A barriga ficou mais saliente? Ou cresceu mesmo? A cinturinha desapareceu? Não, isso não é sinônimo de feiura. Isso é natural e vai acontecer com todas as pessoas que tiverem a sorte de chegar na idade avançada. Eu conheço mulheres novas, lindíssimas e que ainda assim se acham feias. E aí se submetem a procedimentos estéticos em busca de um padrão de beleza inventado pela mídia. Nos dias atuais, parece que tudo gira em torno da beleza física. Eu acho que aceitar nossa aparência é o primeiro passo para sermos felizes. Valorizar mais a saúde. É isso que realmente interessa. E voltando ao assunto dos vestidos, as vestes foram criadas para cobrir nosso corpo. Então, vamos cobri-lo com o que há de mais bonito, que são os vestidos. E aí sim, nós vamos ficar lindas. Pode ser um belo estampado, um monocromático ou um com estampa discreta. Se você tiver dificuldade em achar um modelo pronto que fique bem no seu corpo, compre o tecido, escolha o modelo, tira o print e leve na costureira. Não é possível que ela não consiga fazer um sobre medida e que lhe caia bem. Mas tem mulheres que estão com tudo no lugar, mesmo com uma certa idade. E que gostam de modelos mais curtos. E os midis estão mais lindos do que nunca. Que tal apostar nesse comprimento ou o mais curto na altura do joelho? Principalmente aquelas que possuem um par de belas pernas, devem valorizá-las, já que esse é um ponto forte do seu corpo. Lembrando que toda mulher tem seus pontos fortes que merecem destaque. Como, por exemplo, o colo, a cintura, o bumbum e por aí vai. Observar sempre o caimento da peça, o tamanho certo para não apertar e não ficar largo demais. Tudo isso é fundamental para um bom resultado. As roupas são capazes de mudar o astral de uma pessoa. Se você está em casa e bate aquele desânimo, vista-se com seu melhor vestido ou calça como quiser, tudo vai depender do seu estilo e saia, nem que seja para ir ao supermercado ou no shopping. E você vai ver como o seu astral vai mudar para melhor. Se você está chegando agora aqui no canal, não esqueça o joinha e clique em inscrever-se. Compartilhe com as amigas que tenho certeza vão gostar do meu trabalho. E dessa forma, você estará ajudando a divulgar meu canal. Quanto às roupas dos meus vídeos, eu não vendo. Mas sempre deixo os links na descrição. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e nos veremos no próximo vídeo.